Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês. Galera, nós vamos instalar agora um bloqueio diferencial selecionável pneumático nesse diminizinho. Acompanha comigo até o final do vídeo e não perca os detalhes para vocês verem como vai ficar esse brinquedo. Vamos nessa aí! Galera, ó como ficou no painel, tá vendo aqui? O botãozinho ficou aqui, certo? O original que veio do bloqueio, deu para colocar aqui, quadradinho, tudo bonitinho. Só que esse botão não vai ligar, tá vendo? Por quê? Para não ligar acidentalmente, se deixar no lavacar, ligar acidentalmente, certo? Então, olha o que nós fizemos aqui, tá vendo? Do lado da alavanca de câmbio, então o que fez aqui? O chicote vai daqui até lá atrás, certo? Aqui, ele colocou mais um interruptor no meio, então tá vendo? Olha que legalzinho, então ficou prático. Com a mão direita, puxou, veio aqui, olha lá. Olha lá, pronto, ó. Aí galera, Reinaldo Kim 4x4, mais uma vez com vocês e... Fala o nome aí, Renato. Fala galera, Renato Cajuru, Center Car. Fala o nome da sua empresa de expedição, já aproveita, faz a propaganda. Expedições Cajuru, fazemos viagem para o Brasil todo e agora, em breve, se Deus quiser, Atacama. Aí galera, certo aí? Galera, sabe o que a gente vai apresentar para vocês agora? Agora, Renato Cajuru já está equipado com os sacadores de rolamento também, que a gente tem, que vocês já conhecem, da Kim 4x4. Ele tem para a Dana 44 e tem para os outros veículos já também, para poder não destruir o seu rolamento. Sacar ele inteiro. E eu vou mostrar para vocês agora como que funciona aqui para sacar esse rolamento. Estamos fazendo um dimine agora, vai ter que fazer um ajustezinho aqui, rapidinho. Então, nós vamos sacar o rolamento com segurança, sem estragar o rolamento. Vou mostrar para vocês agora como funciona, ok? Facinho demais. Vai vendo, galera. Não vou nem virar a tela. Todo desmontável. Olha lá, ó. Você... Mamão com açúcar. Não tem como estragar o rolamento. Já fizemos um aqui. Está vendo aquele espaço onde está o dedo ali, o indicador dele? Ele mostra de novo. Aqui, galera, ó. Esse espaço aqui, ó. Esse saco de rolamento foi feito para isso. Tá? Porque os bloqueios não têm espaço para fazer isso aí. Então, aqui ele coloca esse saco de rolamento. Ele vai fechar ali a... Tá. Ele vai fechar... Ele que tentou beijar, eu que não deixei, galera. Ele vai fechar a... Então, ele vai fechar, pessoal, a gaiola e os roletes tudo junto, correto? Então, vai sair inteiro. Ele vai puxar pela gaiola e não pelo pé do rolamento, ok? E aí, vai sacar o rolamento aqui, que nem manteiga, galera. Olha isso aqui para vocês verem, ó. Olha isso. Ó. Olha lá. Olha isso, ó. Fazer força. Olha, vou encostar mais perto para vocês verem. Olha isso aqui, ó. Está vendo? Olha que manteiguinha. Olha lá. Olha o dedo dele. Olha lá. Olha isso. Olha a cara que o bicho está fazendo. Olha lá. Pronto, já saiu, ó. Simplesmente assim. Sem danificar. Olha lá. O rolamento inteiro. Sem amassar a gaiola. Nossa, pessoal. Olha lá que bonitinho. Gaiola inteirinha, zero rolamento, não precisa trocar. Rolamento original. Olha que coisa linda. Só que economiza 400 fácil. Está vendo? E aí, galera, mais um detalhe. Você pode cobrar do cliente para sacar esse rolamento. Certo? Então, você vai tirar o rolamento inteiro. Fala para o cliente. Cara, 50 conto cada rolamento para sacar inteiro. Cada bloqueio que você fizer, um diferencial normal, você vai ter aí sem cruzeiro no bolso, ok? E pode tirar e ajustar a coroa quantas vezes quiser, quantas vezes precisar. Certo, galera? Então, está aí, ó. Moleza para o gato. Está vendo? O bloqueiozinho está no lugar, está vendo? Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Quando for colocar, pessoal, aqui, ó, a entrada do ar, vai esse anel, certo? Que é onde tem o furinho que entra o ar do bloqueio. Quando vocês forem ajustar isso aqui, ó, nunca pode ficar forçando esse caninho para a direita ou para a esquerda, assim, ó, nessa posição, para lá ou para cá. Por quê? Esse anel, ele tem que trabalhar aqui, alinhado, ó. Você não pode trabalhar com ele assim, ó, forçando para a lateral, para cá ou para lá, que senão vai dar vazamento. Outra coisa, se você estiver com essa curva aqui, ó, muito fechada, puxando esse anel para cá ou empurrando ele, também dá tendência de vazamento. Você alinhou isso aqui bonitinho, ó. Olha para vocês verem, ó. Olha como ficou soltinho. Se eu girar aqui, ó, vocês vão ver, ó. Olha lá, ó, ó. Está vendo? Olha lá, ó. Está vendo que ele está soltinho? Ó. 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 Não ficou pegando nem aqui, ó. Olha lá, ó. Ficou soltinho assim, galera? Não vai dar vazamento nunca. Isso aqui é no dimine, certo? Terminou aqui, faz a curvinha aqui agora. Sempre que vocês for trabalhar com isso aqui, o que que faz para poder puxar ele para cá? Aqui eu enfiei uma ferramenta. Ó. Uma ferramenta ali, ó. Está vendo lá, ó? Olha lá, ó. No anelzinho ali, ó. Para poder não quebrar o caninho. Fez a curvinha, a hora que for voltar o caninho, apoia de novo a ferramenta aqui, ó. Apoiou a ferramenta. Acabou. Acertou bonitinho o caninho, não quebrou ele. Agora vem e faz a curvinha aqui. Olha lá, ó. Desce, faz a curvinha aqui bonitinho. E sai aqui nessa parte aqui, ó. Acabou. Fez isso aqui, galera. Não tem dor de cabeça. Ok? Aí, galera, como o cliente quis, tá? Eu vou mostrar para vocês por baixo do carro já também. Mas o cliente não queria perder aquele aspecto de original, certo? Então, ele não queria perder porta-malas, que aqui dá para carregar uma geladeirinha da hora, ó. Certo? Para poder viajar, carregar a geladeirinha com as coisas fresquinhas. Porque é outra coisa que num 4x4, hein? Um carro... Aliás, qualquer tipo de veículo hoje que você passa horas dentro dele e não tiver uma geladeira também não é completo, né? Essa é a grande realidade. Pois vocês vão acostumando com isso aí. Hoje as pessoas podem até achar esquisito o que eu falo. Mas depois que você tem a primeira vez... Hoje eu tenho quatro geladeiras de uso. Duas no meu trailer maior, uma no trailer menor e outra no porta-malas do carro. Então, galera, nós fizemos aqui só os furinhos aqui, ó. Tá vendo? Para poder preservar. Isso aqui eu vou enrolar tudo bonitinho, tá? Vou enrolar todos eles bonitinho, certinho. Já fiz o rolinho. Aí eu vou, depois que tiver feito o rolinho que ele couber aqui, eu prendo com o forca-gato. Por quê? Para manter a descrição, certo? Aí, galera, como ele não pôs compressor, nós fechamos a tampinha. O próprio buraquinho do dedo ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Ficou aqui a mangueirinha para ele encher, certo? Que é que ele vem aqui agora e calibra ele, ó. Olha que filé. Show, né? Agora o chique está aqui embaixo. Vou mostrar para vocês como ficou aqui, ó. Aqui, galera, o cilindrinho, ó. Dá para vocês verem aqui pela lateral da roda, tá vendo? Ficou um suportinho. Aqui, ó. Olha que legalzinho, gente. Olha o suportinho. Bem feitinho, preso ali, com aquela porca-rebite. Se vocês colocarem a rebitadeira King 4x4 aí também no YouTube, vocês vão ver. E tem a porca-rebite também lá no Mercado Livre, King 4x4, tá? Então vocês vão ver, galera, que o negócio ficou simplesmente top. Olha isso aqui, ó. Olha lá. Ó. Cilindrinho todo instaladinho, bonitinho. Tudo com suportinho, tudo bem feitinho, ó. Sem perder a... Sem tirar o engate do cliente. Isso aqui me deu um trabalho do caramba. Mas tá aí, ó. Tudo bonitinho. Olha lá, ó. Em cima do diferencial, ó. A gente livrou do escapamento, subiu lá pelo chassi, prendendo tudo com forca-gato. Prendi com dois, inclusive. Deixa eu mostrar para vocês pelo outro lado. Olha lá, galera, ó. Tá vendo? Olha que visual. Tá? Para não fazer aquele furão grande, eu fiz o furinho pequenininho. Prendemos com suportinho, tudo bonitinho lá, ó. E ficou chique pra caramba. Entendeu? Deixa uma folga na mangueira. Essa mangueira branca, ela é aquela de nylon, né? Ela não perde a... Como que fala? Não perde a... A ar fácil, tá? Igual aquelas azul. Mas tá aí o brinquedinho. Olha que diminuizinho da hora, gente. Olha isso. Olha que filé. Top demais, né? Legal pra caramba, né? Agora vamos ver isso aqui acionando como fica. Eu vou fazer em 4x2 agora. Vou subir esse barranco, ó. É alto pra caramba. Dá pra vocês verem aqui, ó. Eu vou subir um pouquinho de lado, tá? Não vou subir até em cima, porque não tem como. Vou virar o carro pra trás. Mas só vou forçar ele até poder patinar um pouco. Pra vocês verem em 4x2. Na hora que ele patinar, aí eu vou pegar e vou engatar. E vou colocar o bloqueio pra funcionar pra vocês verem. Tá bom? Lembrando que esse é o bloqueio selecionável pneumático. Micromaque. Tá bom? Aí, pessoal, tô com o braço pra fora, que nós vamos fazer trilha. É só fazer assim agora. E eu vou acionando pra vocês, tá bom? Agora aqui, ó. 4x2, né? Agora eu vou engatar 4x4. Vocês vão ver que não vai valer nada. Porque 4x4, todo veículo 4x4 sem bloqueio diferencial, ele é 4x2. Não. 4x4 sem bloqueio é? Ah, 4x0. 4x0. Tá vendo o que eu tô falando? Tem 12 anos. Tá acostumado comigo nas trilhas. 4x0. Quando o veículo é 4x4 e tem só um bloqueio, o que que é, Tur? 4x2. E esse quando tem bloqueio na dianteira e traseira? Daí é 4x4. Isso. Então vamos lá, eu vou montar pra vocês. Vem quieto, só pra o pessoal ver. Ó, 4x4, segurei, olha aqui pra vocês e mostra pra eles, tá vendo? Vou reduzir, ó lá. Tá reduzido. Agora dá uma filmada, filma lá pra pessoa ver que não vai subir. Tá vendo, pessoal? Olha aí de novo, ó. Tá vendo, ó? Batinou essa roda, ficou em X e a roda do lado de lá. Direita, dianteira e esquerda, traseira. Agora vamos ver como vai mudar a performance. Dá um toquinho aqui, ó. Ó lá. Sem corte. Ó, pessoal. Aqui, ó. Puxamos a alavanca aqui, né? Puxamos aqui do lado. Tá engatado. Agora vamos ver o que ele faz? Só que eu não vou subir em cima, senão eu viro o carro pra trás. O Marco, meu amigo, vai ficar bravo. Olha isso, ó. Sem acelerar, ó. Faz muita diferença. Muita diferença. Olha o ângulo que eu tô aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Viu como que muda? Olha o ângulo que tá aqui. Vou ficar mais aqui, eu viro o carro pra trás. Certo? Meu amigo Marcão, lá de Atibaia. Ele faz o passeio com o pessoal lá do Atibaia 4x4. Galera legal pra caramba também. Obrigado pela confiança, Marcão. Você deixou eu sem fazer barba, fiz hoje, depois que terminou. Eu sem cortar cabelo. Fui tudo suado. E suado também. Vem também lá no vídeo pra fazer barba. Certo, galera? Então agora eu vou te dar uma coisa pra você. Inscreva no canal. Ativa o sininho lá do lado pra poder você receber as notificações. Compartilhe com seus amigos. Precisando, o nosso WhatsApp está aí embaixo. Bem aqui embaixo, ó. WhatsApp, tá vendo aí? WhatsApp está aí embaixo. E aí vocês pegam e chamam a gente. Vamos negociar, ok? Fazer o veículo que vocês virar pelo menos 4x2. E se o cara tiver mais de 2x4, 4x4. Ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.